Hoje no Nossa Saúde vamos falar sobre doença renal crônica. Ela é silenciosa e os sintomas podem aparecer somente nas fases mais avançadas. Estima-se que pelo menos uma em cada dez pessoas no mundo tenha o problema. Vamos saber quais as causas dessa doença e como descobri-la a tempo de reverter o quadro. E ainda como é o tratamento, que muitas vezes tem que passar pela hemodiálise e pelo transplante de rins. Fique com a gente! E a nossa entrevistada hoje é a doutora Denise Rodrigues Simão, nefrologista, vice-presidente da Regional Sul da Sociedade Brasileira de Nefrologia e médica da Renal Vida de Blumenau. Doutora Denise, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Um prazer lhe receber. Obrigada, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, que é a doença renal crônica. Sem dúvidas. E aí vamos começar contextualizando para as pessoas que estão em casa. Como é que funcionam os rins e qual é a importância desse órgão para o nosso corpo? O rim, ele é responsável pela parte da filtração renal. Então, ele é que retira todas as impurezas que o nosso organismo produz. Então, ele que é responsável por manter o nosso organismo equilibrado. Então, ele é muito importante. E o grande problema é que o problema renal, ele é diagnosticado muito tardiamente. Existe uma alteração importante da função renal e os pacientes são assintomáticos, não apresentam nenhum sintoma. Então, é uma doença silenciosa. Então, por isso que é muito importante a gente investigar e procurar, né? Principalmente nos pacientes que a gente coloca como os pacientes de risco. Você falou bem claro que os sintomas, às vezes, só aparecem em fases mais avançadas. E aí, como é que a pessoa pode, então, descobrir que tem um problema a ponto de poder reverter o quadro e fazer um tratamento adequado? São exames de rotina? Como é que faz isso? Sim, são dois exames simples, né? Que um é através de uma medida da creatinina, num exame de sangue. Ou um exame de urina, avaliando a relação albumina sobre creatinina. Todos os pacientes teriam indicação de fazer esse exame? Não. Eu sempre coloco que existem os pacientes de riscos. Quais são? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes idosos. Todos os pacientes com uma idade acima de 55 anos deveriam fazer uma creatinina. Pacientes com uma doença crônica, por exemplo, pacientes com essência cardíaca, ou pacientes com alteração de função hepática, que tem alguma alteração na parte hepática, ou que tenha, por exemplo, uma doença pulmonar, também teriam indicação de fazer o exame da avaliação da creatinina. E nos pacientes também que, por exemplo, utilizam frequentemente medicações que a gente saiba que são nefrotóxicas. Por exemplo, tem pacientes reumatológicos que usam frequentemente anti-inflamatório não hormonal. E aí são pacientes que a gente sabe que podem vir a ter um problema renal. Então, nesses pacientes com uma doença renal, com um problema crônico, seria importante fazer um screening através ou do exame de sangue, que é a creatinina, ou junto também, o exame da relação albumina sobre creatina, que é um exame de uma amostra da urina matutina, uma única micção. E, doutora, a doença renal crônica, ela é uma doença hereditária? Ela pode ser hereditária, mas a grande maioria dos casos, fatores causais de doença renal crônica, é o diabetes e a hipertensão. Só para ter uma ideia, assim, dos dados dos Estados Unidos, um em cada sete adultos tem doença renal crônica. E se você imaginar que 90% dessa população não sabe que é portador de doença renal crônica. Já em relação aos diabéticos, um em cada três tem problema renal crônico. E no paciente hipertenso, é um em cada cinco. Então, por isso é importante, então, nesses pacientes diabéticos e hipertensos, investigar a doença renal crônica. E quando a gente vai olhar, dentro dos serviços de diálise, as duas principais causas de doença renal crônica dos pacientes que necessitam terapia dialítica, é a hipertensão e o diabetes. Quer dizer, a doença, a parte genética, ela tem uma responsabilidade, mas é pequena em frente a essas duas patologias. Então, as três principais causas é diabetes, hipertensão, seguido por glomerulopatias. Então, essas são as três mais frequentes responsáveis pela necessidade futura de o doente vir a precisar de terapia renal substitutiva. Essas pessoas, por exemplo, que têm diabetes, que têm hipertensão, presume-se que elas tenham acompanhamento médico e que esse médico, ele peça exames frequentes para testar a urina. Isso acontece? Porque senão a pessoa... Senão, qual é o procedimento, qual é a orientação para as pessoas que têm essas doenças e, de repente, nunca fizeram um exame para investigar se tem algum problema nos rins? Normalmente, deveriam ser feitas, mas a gente sabe que uma boa parte, quando chega já ao nefrologista, chega com alterações importantes de função renal e a gente se questiona se não havia nenhum exame antecedente. E, em uma grande maior parte dos casos, ou era feito e não era valorizado, ou não foi solicitado. Por isso que eu acho importante as reportagens, no sentido até do paciente questionar. É assim, olha, em relação à creatinina e minha relação albumina sobre creatina. Eu sou um diabético e eu vi que isso é um fator para a doença renal crônica. Então, seria mais um ponto positivo, no sentido de abordar a possibilidade de doença renal crônica. Você questionar o seu médico mesmo. Porque, algumas vezes, o que acontece, o profissional fica preocupado no controle da glicemia, ou fica preocupado no controle da hipertensão, e acaba não valorizando as pequenas alterações de função renal. Então, é muito importante, porque, como eu falei, são as duas principais causas de doença renal crônica, é o diabetes e a hipertensão. Aí, essas pessoas, no caso, que acabam não cuidando, não fazendo os exames, e não identificando o problema no momento correto, né, e acaba ficando tardio, que sintomas que elas apresentam? Quando já existe alteração importante de função renal, então, assim, existem os sintomas gastrointestinais, que normalmente são a perda do apetite, uma certa intolerância alimentar, elas começam a apresentar um emagrecimento sem nenhum fator causal, porque, como é uma alteração lenta e progressiva, o paciente vai se adaptar muitas vezes. Então, ele não percebe que ele diminuiu a ingesta, que ele perdeu o apetite, que ele já não está comendo como ele comia anteriormente. Então, ele coloca muito em relação... Ele acaba não valorizando esses sintomas. Quando a gente tem um quadro mais avançado, aí começa a ter alteração do sensório. Eles começam a ficar menos, mais sonolentos, mais apáticos, assim, eles não têm muita vontade de fazer as coisas, ficam mais no leito, eles não, assim, restringem muito as suas atividades, né? Então, o principal, então, é a perda do apetite, a intolerância alimentar e, principalmente, náuseas e vômitos matutinos. Esses são os sintomas relacionados à alteração já numa fase avançada, né? Porque, como eu lhe falei, na fase inicial, esses pacientes, eles são, a grande maioria das vezes, assintomáticos. Aí a importância de se perceber, de fazer essas investigações, como a senhora falou, né? Eu queria entender, assim, até que momento em que essa doença é reversível, digamos assim, ou se não é, também a senhora vai explicar, né? E a partir de que momento que ela começa a ser uma doença crônica, né? Ou seja, que vai progredir. Assim, ó, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Por quê? Porque são doenças que a gente pode prevenir e protelar progressão. Isso que é o importante. Por exemplo, se eu diagnostico uma doença renal crônica numa fase inicial, então o que eu vou abordar? Nós vamos abordar, tem que ter uma avaliação multidisciplinar. Então, vai abordar desde a questão do peso, em relação à dieta, no sentido de uma dieta pobre em proteínas, o controle adequado da hipertensão, o controle adequado da glicemia, se for um paciente diabético. Porque todas essas medidas retardam a progressão desse paciente para a necessidade de terapia renal substitutiva. Então, quanto mais avançado eu pego esse paciente, então, menos eu tenho a oferecer, entendeu? Para retardar essa progressão. Então, se eu pego numa fase inicial, eu consigo retardar e algumas vezes nem necessitar de terapia renal substitutiva. Agora, se eu pego, porque a gente tem cinco estágios de doença renal crônica, se eu pego o paciente já na fase 5, então eu só vou prepará-lo para terapia renal substitutiva. Eu tenho muito pouco a oferecer no sentido do retardo. Agora, se eu pego esse paciente no estágio 1, 2, 3, eu tenho muita coisa a oferecer. E eu posso, dependendo da terapêutica instituída, a gente consegue evitar que esse doente venha a necessitar de diásis. Então, isso é o importante. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais nós temos terapêuticas que possam retardar essa progressão. E muitas vezes não é nada sofisticado. Então, é mudança de hábitos de vida, atividade física, parar o ato do tabagismo, um controle mais adequado da sua hipertensão, um controle mais adequado da sua glicemia, uma avaliação adequada da nutricionista, no sentido de orientar em relação tanto ao controle dos carboidratos, quanto com a ingesta de proteína. Então, são coisas do dia a dia que a gente vai mudar os hábitos de vida dessa pessoa e controlar a parte medicamentosa. E isso tem um grande impacto no sentido da progressão da doença renal. Maravilha! Que alimentos, que hábitos da nossa vida são prejudiciais, são inimigos dos nossos rins? Você falou algum deles aí, mas vamos frisar um pouquinho os principais. O sal é o grande vilão. A gente sempre coloca isso. As pessoas temperam com o sal. E esquecem de todos os outros temperos que existem, que mantêm o sabor do alimento. Então, a dieta rica em sal, ou normos em quantidade, normal em quantidade de sal, isso é um prejuízo. tanto para a progressão da doença renal crônica, para o controle da hipertensão. Então, o sal é um grande vilão. Outra coisa são os alimentos processados, porque a gente sabe que os alimentos processados, a quantidade de sal que é colocada nos alimentos processados é alta. Então, a gente coloca sempre, descasque mais e desembrulhe menos. Então, no sentido dos alimentos naturais, atividade física, manter um peso adequado, a diminuição da ingesta de carboidratos, refrigerantes em geral. Quer dizer, questões relacionadas a uma melhor, no sentido de qualidade de vida. Doutora, a gente faz uma pausa agora. A gente vai para o intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. Vamos falar sobre tratamento. Como é que é o tratamento para quem tem doença renal crônica? Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo aqui com a doutora Denise Rodrigues Simão, nefrologista, falando hoje sobre problemas renais, focando principalmente na doença renal crônica, que atinge pelo menos uma em cada dez pessoas no mundo todo. Doutora, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre as causas da doença renal crônica, falamos sobre os sintomas, pacientes de risco. E eu queria começar esse segundo bloco falando um pouquinho de tratamento. Qual é o tratamento que é oferecido para as pessoas que têm a doença renal crônica? Então, quando o paciente atinge aquela fase 5, que já tem uma alteração importante da função renal, que a gente coloca mais ou menos quando ele tem abaixo de 15 ml por minuto, normalmente um rim filtra de 80 a 120. Então, quando ele tem abaixo de 15 ml por minuto, nós temos que auxiliar o rim a fazer a filtração, já que não está sendo feita adequadamente. E aí existem três maneiras pela qual a gente pode ser feito. Um, através da hemodiálise, ou da diálise peritonial, ou através do transplante. Então, são três medidas de terapia renal substitutiva. Então, quando o doente atinge essa alteração de função, a gente oferece uma dessas três alternativas. Ele pode ir para um transplante, que a gente chama de pré-impetivo, quer dizer, ele transplanta antes de entrar em terapia renal substitutiva, ou ele vai para a terapia renal substitutiva, que é ou a hemodiálise ou a diálise peritonial. E eu queria saber qual é a diferença entre a hemodiálise e a diálise. A hemodiálise, ela é normalmente feita no serviço, na clínica, é um método no qual a gente passa o sangue através de uma máquina que faz a filtração. Normalmente, o paciente vem duas a três vezes por semana, em média, em torno de quatro horas por sessão. A diálise peritonial, em contrapartida, é uma diálise que é feita no domicílio, é uma diálise que a gente utiliza a parte abdominal, implantado um catéter, e é feito todo um treinamento, e é instalado todo esse sistema dentro do seu domicílio. Eu digo que a hemodiálise, você precisa ter mais uma estrutura dentro da clínica, na qual você vai ser submetido ao procedimento, e a diálise peritonial é mais um procedimento domiciliar, em que eu preciso que a família também adera ao tratamento e faça, aprenda todo o procedimento. Doutorina, a nossa equipe foi até Blumenau conhecer a estrutura da Renal Vida, que é uma das referências no estado de atendimento a pacientes que precisam de hemodiálise. É focado principalmente no atendimento pelo SUS, o sistema único de saúde. A nossa equipe conversou com pacientes, com quem presta o atendimento, para saber como é que funciona essa rotina para as pessoas que precisam da hemodiálise. Dá só uma olhada. Há 17 anos, a Elisângela recebeu o diagnóstico de insuficiência renal. No primeiro ano, ela fez tratamento conservador. Já no ano seguinte, precisou realizar hemodiálise. Desde então, três vezes por semana, ela se desloca de casa até a Associação Renal Vida, em Blumenau. Ela conta que a rotina do tratamento exigiu um novo modo de viver. Não foi nada fácil, mas o sentimento sempre foi de gratidão pela oportunidade de preservar a saúde. Apesar de ter que precisar disso aqui, mas no fim, eu agradeço, porque se não tivesse, né? Na época, meu filho ia fazer três anos, hoje ele vai fazer 19. Então, eu pude acompanhar isso, se não fosse a máquina, provavelmente eu não teria acompanhado, né? Então, para mim, apesar dos pesares, apesar de ter dias bons, ter dias ruins, porque não é sempre que a gente está bem, né? Mas, eu tenho que agradecer. Assim como a Elisângela, outros 900 pacientes são atendidos por mês na Associação Renal Vida, que oferece atendimento multidisciplinar, desde o tratamento de hemodiálise e diálise, até o acompanhamento no pré- e pós-transplante de rim. A Associação é uma entidade filantrópica, com sede em Blumenau, e outras cinco unidades no Estado. Juntas, elas atendem pacientes de 71 municípios, e cerca de 87% dos atendimentos são via Sistema Único de Saúde. Para nós é uma satisfação, porque a gente cumpre uma missão, que é a missão, realmente, de ajudar o paciente renal crônico, né? Um motivo de preservar a saúde desse paciente, da família também. A gente sabe que, quando você tem alguém doente, com uma doença grave, com uma doença renal crônica, né? Que tem um alto índice de mortalidade, né? E um alto índice, também, de morbidade, que impede o paciente de trabalhar. Muitas vezes, a família sofre junto, né? E a gente tem que dar esse apoio. Então, para nós, isso é uma realização muito grande, poder prestar esse serviço. A Associação Renal Vida foi criada em 2003, e neste ano, 2022, realizou um grande sonho, um espaço novo e próprio para a sede em Blumenau. Realmente, nos dá bastante orgulho, e principalmente ver pessoas que vêm de fora, hoje, todo mundo reconhecendo que é um dos maiores e melhores centros da América Latina. Então, a gente não encontrou no Brasil um desse tamanho, específico para a área renal. Existem grandes, mas em estrutura hospitalar. Então, acho que é um orgulho muito grande para a comunidade de Blumenau, para o nosso estado e para o Brasil, porque nós temos paciente transplantado no Amapá, temos paciente transplantado no Mato Grosso. Ter esse serviço de excelência, com essa estrutura oferta à SUS, eu acho que é um grande legado, um grande desafio que nós temos de manter dia a dia. Hoje, os dois serviços que atendem, basicamente, o setor filantrópico são a ProRim, Independentes, e a Associação Renal Vida. São os dois maiores serviços do estado. Os dois atendem em cinco cidades. O seu Edson é só elogios ao novo espaço e ao atendimento que recebe. Ele faz hemodiálise desde 2020 na Renal Vida. Hoje, nós estamos aqui no prédio novo, uma diferença de água por vinho. apesar de ser assim, sempre a equipe, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, sempre trataram todo mundo muito bem. O que não tinha ainda era espaço. E hoje, com espaço novo, melhorou para a equipe, melhorou para as pessoas que passaram a ser atendidas, com muito mais qualidade, com muito mais... O profissionalismo é igual. As pessoas, o pessoal que trabalha aqui, são os mesmos e se dedicam da mesma maneira que se dedicavam lá no outro espaço. A Daniela destaca que aqui, todo mundo é acolhido. É uma grande família. A gente tem o nosso espaço de convivência ali, que a gente também acaba recepcionando os familiares. porque a gente sempre pensa no paciente, mas tem o contexto familiar. Eles acabam vendo, eles sentam, esperam, conversam, então acaba sendo um tratamento não só físico, mas psicológico para eles também. E a gente é muito grato por poder participar de todo esse processo. No site renalvida.org.br, constam todas as informações sobre a associação e como é possível contribuir e ajudar a transformar vidas. Doutora, a gente viu aí a reportagem, você trabalha na Renal Vida e eu queria que você desse seu depoimento com relação a esse local que atende principalmente pacientes pelo Sistema Único de Saúde que faz um trabalho tão bonito. Então, a estrutura da Renal Vida foi uma estrutura criada com apoio da comunidade e foi muito importante porque nós saímos para uma estrutura que hoje é planejada em que nós conseguimos dar um atendimento não só... Eu já acredito que nós já dávamos um atendimento de qualidade no sentido humano, só que agora nós temos uma estrutura que não só tem a estrutura humana, mas tem o espaço físico, que se tornou muito acolhedor, que hoje toda a estrutura funciona dentro de um prédio só, então a equipe multidisciplinar fica toda no mesmo andar, o paciente passa pela avaliação com o médico, depois com o nutricionista, assistente social, a farmacêutica, com a psicóloga, então tudo dentro do mesmo ambiente. Então, isso facilitou muito e não só no sentido da estrutura, mas a estrutura como chega ao prédio, a facilidade em relação ao estacionamento, então é uma estrutura planejada e que está funcionando adequadamente, então isso nos alegra muito. É, e que faz toda a diferença para quem está lá fazendo tratamento que precisa ir semanalmente até o local, ter um espaço acolhedor, novo, certamente tem impacto positivo, né doutora? E aí eu queria entender assim, ali são feitos os atendimentos de pessoas que precisam da hemodiálise, quando é que chega no momento em que a pessoa precisa de um transplante? Quando é que isso acontece? Todo paciente que entra em terapia renal subjetiva, de acordo com a lei hoje, só se pode, eu só posso inscrevê-lo em lista de transplante se ele está sendo submetido a uma terapia renal substitutiva, ele está fazendo uma diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, todo paciente que entra em terapia renal substitutiva, se ele não tiver nenhuma contraindicação para o procedimento, ele automaticamente é encaminhado para o serviço, com o intuito de fazer toda a investigação para entrar em lista de transplante. Então, a partir do momento que ele entrou em terapia renal substitutiva, ele não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, se ele tem uma neoplasia que está tratando com quimioterapia, então, nesse caso, ele tem uma contraindicação. Enquanto ele não ficar livre da doença, de base dele, a neoplasia, ele não pode entrar em lista. Então, se ele tem algum processo infeccioso, primeiro ele vai tratar o processo infeccioso para depois entrar. Então, se ele não tem nenhuma contraindicação, ele automaticamente é encaminhado para o serviço para investigação para entrar na lista de transplante renal. Então, todo paciente renal crônico, desde que não tenha nenhuma contraindicação, poderá entrar em lista de transplante. E como é que está essa questão da doação de rins em Santa Catarina? Santa Catarina é um estado que já tem um histórico. Hoje, nós somos o estado que tem o maior número de captações por milhão de habitantes. Então, é um estado que já tem uma política instituída das comissões intrahospitalares, dos cursos de capacitação para essas comissões intrahospitalares. Então, é uma estrutura já muito bem montada e que funciona perfeitamente. Eu sempre falo, o transplante existe graças a um serviço de doação e aos familiares que, no momento de dor, autorizam a doação dos órgãos. É possível a pessoa viver, ter qualidade de vida, fazendo, por exemplo, hemodiálise, ser transplantado, como é que é isso? É, a hemodiálise, eu sempre falo assim, que a diálise espiritual tem as restrições. Então, imagine, três vezes por semana essa pessoa vai entrar, precisa ir para a clínica, fazer a diálise, então, ela tem essa restrição, tem a restrição em relação aos alimentos, a quantidade de líquido que ingere, então, em relação ao transplante, ela passa a ter essa liberdade, né, tanto em relação à parte de dieta, a gente sempre fala ao direito de ir e vir, né, assim, no sentido de planejar com a sua família o que deseja fazer, então, o transplante tem essa questão da qualidade de vida, que é muito melhor, né, porque você não tem toda essa restrição, tá? Doutora, o nosso tempo está encerrando, então, assim, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Congresso Brasileiro de Nefrologia que vai ser em Florianópolis e também depois fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, por favor. Então, nós vamos ter agora o Congresso em Outubro em Florianópolis, cujo presidente é o Dr. Roberto Bevenuti, aqui da Reinal Vida, o Congresso está sendo preparado junto com o pessoal da Sociedade Brasileira de Nefro em São Paulo, então, é um Congresso que a gente tem a intenção de ser o mais prático possível, né, o mais abrangente, então, a gente gostaria de convidar, né, todos a parte médica no sentido de comparecerem, né, prestigiarem esse Congresso, né, o Congresso que vai ser aqui em Florianópolis. Em relação ao doente renal crônico, eu gostaria de terminar enfatizando principalmente os pacientes de risco, né, então, aquele paciente diabético, hipertenso, idoso, ou que tem alguma comorbidade, insista com o seu médico no sentido da realização de uma cretinina e de uma relação albumina sobre creatina que é um exame de urina simples. São dois exames simples, fáceis de serem diagnosticados, né, investigados, e são muito importantes no sentido da gente diagnosticar precocemente, né, a doença renal crônica com o intuito de reduzir a progressão e diminuir o número de pacientes que realmente necessitem de terapia renal, né, de diárias. Muito bem, doutora, obrigada, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelos alertas aí que a senhora trouxe muito importantes para o nosso público. Agradeço demais a sua participação aqui. Eu que agradeço a Rafaela a oportunidade, né, de falar sobre um assunto assim, que é tão importante, principalmente que eu acho que a medicina tem que se basear muito na prevenção, né, e a gente deixar um pouco de ser a parte mais de tratamento, mas sim prevenir no sentido de evitar a doença. Falou tudo, e aí a gente levando informação ajuda nesse processo aí, né? Um abraço então. Obrigada. E assim a gente vai encerrando nossa saúde, nos vemos no próximo programa. Até lá! Música Música